Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Gente, ganhar presente é muito bom, né? Ó, o que eu ganhei? Arroz doce, caseiro. É muito bom. Vocês também gostam? Gostam muito. Hummm, caiu ali. Ó. Hummm. Tem doce de leite. Querem? Hummm. Estou aqui esperando a nota carregada para descer para o Rio Grande do Sul. Eu descarreguei em Indianópolis. E de lá eu fui para Dourados. Carreguei em Dourados. Aqui para Rondonópolis. E descarreguei. E agora está vindo minha nota carregada aí para o Rio Grande do Sul. E o que eu quero contar para vocês é assim, ó. Como hoje é o dia de dicas, você sabia que do dia 21 até o dia 25 você pode ganhar muitos presentes. Dentre eles, você pode ganhar até uma TV entre o seu caminhão. Todos os dias, do dia 21 até o dia 25, a Frecbrás estará sorteando cinco prêmios. Todos os dias. Serão cinco ganhadores. Serão cinco ganhadores. Muito obrigada. Ó, chegou a minha nota aqui. Mas voltando ao assunto, todos os dias, então, do dia 21 até o dia 25, a Frecbrás estará sorteando cinco prêmios para você. Para você participar, é muito fácil. Para você estar concorrendo, você vai escolher o frete, né, você vai entrar no aplicativo aí da Frecbrás, vai escolher o frete, aí você vai entrar em contato com a empresa. Após você entrar em contato com a empresa, eles vão perguntar para você, e aí, fechou o frete? Queremos saber se ocorreu tudo certo com a negociação desse frete. Aí você vai informar se você fechou ou não. Simples, né? Exatamente isso que você tem que fazer para estar concorrendo. E aí, quando houver o sorteio, você ganhar, a Frecbrás vai entrar em contato com você. Então, não esquece, comunica a eles e aguarde o sorteio, né? Fica aí na torcida. Legal, né? Muito show isso daí. Bem claro que eu tinha que contar isso para vocês, porque, vindo aí da maior agenciadora de cargas do nosso Brasil, que dá todo o suporte aí para o caminhoneiro, só poderíamos esperar uma coisa boa. E eu continuo aqui, ó. Porque como eu ainda não ganhei um prêmio, mas eu ganhei um arroz doce. E eu comei o arroz doce. E se um dia eu ouvi falar de dieta, não sei nem quem foi. Tá vendo? Não esquece aí. Baixa lá o aplicativo da Fiat Brás, faz o seu check-in, faz o seu cadastro certinho, faz o seu check-in. Comunica para você estar concorrendo do dia 21 até o dia 25 a vários prêmios. Cinco prêmios por dia. Veja bem. Entra lá e vai ver. Tá? Vale a pena. Ótimo dia. Ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira. Juízo aí. E vamos acelerar. Tudo bom. Tchau. Tchau.